E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Lucas e hoje eu trago aqui pra vocês mais um vídeo sensacional. Então, logo no início do vídeo já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal, mas se inscreve ligeiro, viu rapaziada? E hoje, rapaziada, é mais um vídeo de sugestões, desejos, de tudo aquilo que eu queria que viesse aqui nas próximas atualizações aqui do Driver Jobs Online Simulator. Lembrando aqui, se vocês têm algum desejo, alguma sugestão, podem estar comentando aí, que é sempre importante vocês estarem interagindo, né mano? Aqui no campo dos comentários, se vocês têm algum desejo de cidade, de caminhão, de carro, de ônibus, podem estar comentando aí. E hoje, rapaziada, o meu desejo, a minha sugestão do que eu queria que viesse aqui nas próximas atualizações, A minha sugestão, rapaziada, é que tivesse mais fazendas, né mano? A gente estava passando por estradas desafiadoras, tivesse também mais estradas desafiadoras, colamas, né? A gente tá passando de caminhão nas estradas colamas, caminhão patinando, já pensou? Pra vocês terem uma noção, rapaziada, eu vou estar deixando aqui, ó, uma imagem aqui na tela. Então, produção, coloque essa imagem na tela aí, pro pessoal que vê, né? Aí, rapaziada, pra vocês terem uma lógica, né mano? De como poderia vir um mapa aí, né? É uma fazenda, estrada de terra aqui no Driver Jobs, né mano? A gente tá passando aqui nessa estrada de terra, que é o caminhão começar a patinar. Ter a opção aí também de estar sujando o caminhão, né mano? Seria muito bacana, não seria, rapaziada? Bom, mano, essa é só a minha sugestão, tá bom? Deixem nos comentários aí o que vocês acharam, tá bom, rapaziada? Se vocês gostou, deixem nos comentários sim, Lucas, gostei ou não, Lucas, gostei não. Tá bom, rapaziada? Essa foi só a minha sugestão de vir aí, né? De vir aí mais estradas de terra, de vir mais fazendas adicionadas aqui no Driver Jobs. Tá ok, rapaziada? Esse foi mais um vídeo de sugestões, desejos, de tudo aquilo que eu queria que viesse aqui nas próximas atualizações. Agora eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, hein? É nóis, falou, fui!